Alô rapaziada, aqui o MC Cego Abusado e eu tô fechadão com o DJ Breno O terror das divulgações, vai se acostumar MC Vertinho, MC Cego Abusado Nosso bonde é foda, meu bonde é foda, meu bonde é foda Todo final de semana lança um ano em feta nova Meu bonde é foda, o meu bonde é foda Todo final de semana lança um ano em feta nova Desce o Otibá, Ciroc e o Xandó A noite vai ser louca, preparo o grave do som Agora é a hora, aquela pode geral Sobe no paredão de biquíni e fio dental Descuda gostosa, a fé maria Enfim no popozão e se joga no fim Vai jogar, vai jogar, vai jogar o popozão em mim Vai jogar, vai jogar, vai jogar o popozão em mim Vai jogar, vai jogar, vai jogar o popozão em mim Vai jogar, vai jogar, vai jogar o popozão em mim Vai jogar, vai jogar, vai jogar o popozão em mim Vai jogar, vai jogar o popozão em mim DJ Ronaldo, na onda do Grega, divulga rapaz Meu bonde é foda, meu bonde é foda Todo final de semana lança um ano em feta nova Desce o Otibá, Ciroc e o Xandó Desce o Otibá, Ciroc e o Xandó A noite vai ser louca, preparo o grave do som Agora é a hora, aquela pode geral Sobe no paredão de biquíni e fio dental Descuda gostosa, a fé Maria Enfim no popozão e se joga no fim Vai jogar, vai jogar, vai jogar o popozão em mim Vídeo em Breno, sacudindo Pernambuco